José Olavo é goiano e mora na França. Já tinha como certo o plano de passar as férias no Brasil. Com a proibição, não vai ser possível. Eu estava com férias programadas para o Brasil agora em abril. Já moro aqui já há dois anos e meio. Aí devido ao agravamento da crise sanitária, tanto aqui quanto no Brasil, foram cancelados os voos. Você pode ir, mas você não entra. Mesmo você tem um documento aqui, você tem residência, tudo, você está impedido de entrar, porque não vai ter voos para cá. Vânia é cuidadora de crianças. Ela também mora na França há mais de 10 anos. Tinha viagem marcada para visitar a família em Goiânia nos próximos dias. Precisou cancelar. Eu tinha programado uma viagem agora, porque aqui agora nós estamos nos períodos de férias escolares, férias de inverno. E eu tinha programado de ir agora. Eu falei, eu vou aproveitar, vou correr risco, mas quando eu vi, as fronteiras estão fechadas. A suspensão dos voos da França com o Brasil veio depois de muita pressão de políticos da oposição e de profissionais da saúde do país europeu. Antes disso, já existiam algumas restrições para brasileiros, como apresentar o teste negativo para a Covid e ainda assim ter que ficar em quarentena por até 10 dias. Essas restrições de entrada na União Europeia, elas já têm bastante tempo, elas já vêm ocorrendo há bastante tempo. Os voos que estavam operando entre o Brasil e a França eram voos justamente que levavam e traziam os cidadãos franceses e os cidadãos europeus que utilizavam aí esses voos para poder retornar para a Europa ou vir para o Brasil. O principal motivo da proibição francesa é evitar o aumento de casos da variante brasileira do coronavírus. Há um mês, o ministro de Saúde do país disse que cerca de 6% dos casos de Covid-19 por lá eram de variantes detectadas principalmente no Brasil e África do Sul. Até agora, a França teve pouco mais de 5 milhões de infectados e 99 mil pessoas morreram vítimas da doença. A capital, Paris e outras cidades passam por mais uma grave onda de infecções e internações. O assessor de assuntos internacionais de Goiás diz que o governo estadual tem recebido alguns pedidos de ajuda de goianos que precisam voltar para o Brasil ou vice-versa. São pessoas que às vezes a filha, o filho ou o pai ou a mãe, o parente direto está em território europeu passando por alguma dificuldade comprovada de questão médica, risco de vida que está lá desamparada e as autoridades têm permitido, por convenção internacional, por questão humanitária, o trânsito dessas pessoas, desses cidadãos goianos. Para quem, graças a Deus, está com boa saúde, o jeito é segurar um pouco mais a saudade. Eu morro de saudade de estar aí, eu morro de saudade de estar com a minha família, mas eu não posso. Esse contato virtual não é a mesma coisa. Pelo que eles falam, o presidente vai liberar as fronteiras em setembro. Aí sim eu retorno a Goiás, com certeza.